Olá, meu nome é Camartinho, seja bem-vindo ao meu canal de react, vamos à próxima canção dos comentários. Liberato Salg, ouve de ritmo semba também, era no tempo dos tamarindos, por Fausto. Então, bora lá, se inscreve. Vamos começar. Transcrição e Legendas Pedro Negri Meu pai sempre me acordava pela manhã, ia cantando para o quintal enquanto fazia a barba, Debaixo do caramanchão da burranvilha, cor de violeta, era no tempo dos tamarindos, era no tempo dos tamarindos, era no tempo dos tamarindos. Zenzana e Aladinha entrando na cancela, a cabeça aquinda carregadinha de fruta, sempre cumprimentava a minha mãe. Sape-se a peredona, minha mãe respondia, olá. Ela agachava no chão, destapava a quinda, Sob as folhas frescas de mamoeiro, Mostrava-se a peredona, Mostrava papaias e pitangas saborosas, Às vezes trazia fruta, pinha e sap-sap, Era sempre o mesmo diálogo, minha mãe xinga a mim, Zenzana e ala do chão, Sobria mostrava os dentes de marfim, E respondia-meia sim, senhora. Era no tempo dos tamarindos, era no tempo dos tamarindos, Era no tempo dos tamarindos, era no tempo dos tamarindos. E havia bigodes e bucos de lacre, Tanto nas acássias do quintal, Depois de Zenzana e ala ia embora, As acasbalou e sangu a quinda na cabeça. Era no tempo dos tamarindos, 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 era no tempo dos tamarindos. Era no tempo dos tamarindos, era no tempo dos tamarindos, era no tempo dos tamarindos, Primeiramente, grata surpresa, acho que é a primeira canção do Fausto que eu escuto que é mais dançante Posso estar falando besteira, mas as outras eu acho que eram mais sérias Bom, e essa canção me lembrou duas coisas, Jorge Benjore e Samba Rock Eu adoro Samba Rock, então curti muito Adorei a sugestão, grata surpresa Fiquei muito feliz ouvindo Música gostosinha que eu ouviria, teria na minha playlist Eu ouviria várias vezes, no carro, em viagem, em casa Adorei Obrigada pela sugestão, Liberata Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo E até o próximo, beijo E até o próximo, beijo